E olha lá, se não sou eu de novo, que coisa bonita, como vocês estão, vocês estão bem? Eu espero que sim. Eu tô ótima, meus amores, eu já quero falar aqui pra vocês que eu tô quase realizando meu sonho de ser uma garota gamer, mas agora eu tô precisando, é do sucesso, então se eu fosse você eu já me inscrevia agora, porque futuramente eu vou fazer sucesso, vocês vão falar, ah, conheci a Play Gamer antes de fazer sucesso, entendeu? Então já se inscreve. Hoje a gente vai jogar os 10 jogos mais jogados da Play Store. Deixa o like se me apoia, se é uma garota gamer. Então vamos pro décimo, que a gente já começa sendo simplesmente um dentista. Mano, o que que é isso? Já começamos com animais aqui, o que que tá acontecendo? Calma aí, gente. Ai, o que que é isso? Ok, eu acho que o primeiro jogo é esse aqui, onde a gente precisa cuidar dos animais? Não tô entendendo nada. Ó, vou chamar o jacarezinho. Vem, jacarezinho, que eu vou te atender. Tadinha, cara de coitado do jacaré, todo ferrado. Eu acho que eu sou veterinária, pelo que eu tô começando a entender aqui no caso. Então vamos lá, jacarezinho. Abra a sua boca. Eu tô achando que esse jogo aqui é meio infantil. Pô, vai, Mike. Que nojeira, pelo amor de Deus. Será que alguém já apresentou uma escova de dentes pra esse jacaré? Que ele tá precisando. Nossa, vou ter que escovar dente por dente? Olha que dente branco bonito. Mas o que que você comeu aqui, meu filho? Com certeza não foi comida, não. Isso daqui tá com cara de qualquer coisa menos comida. De tão nojento que tá, no caso. Gente, eu acho que eu sou uma ótima dentista. Assim, se eu não fosse youtuber, eu acho que eu ia ser dentista. Vocês seriam atendidos por essa dentista aqui? Agora a gente tem que tirar essa craquinha. Ai, que nojo, velho. Nossa, que nojeira. Que nojeira. Que nojeira. Bom, agora a gente vai finalizar. A gente só vai ver se tem alguma sujeira que não tá visível. Opa, que eu tô vendo ali? Achamos a cara. Não, peraí. Que que é isso, gente? O dente tá grave? Tem pressão minha. O tamanho desse negócio aqui no dente? Não é normal, não, gente. Eu não tenho isso. Eu acho que não, né? Eu tô com medo agora. Eu acho que eu vou ter que espetar isso aqui, ó. Bem aqui, ó. Aí agora eu vou abrir. Ai, que nojeira. Ok. E aí saiu essa gosma de dentro. Acabei de tô começando a achar meio nojento. Tá me dando ânsia aqui daqui a pouco. Pronto, agora a gente passa esse antisséptico aqui pra fechar, ó. Bonitinho. E é isso, jacarezinho. Você tá pronto? Olha o sorriso dele agora. O jacarezinho calvo. Pior que é um jacarezinho calvo, né? Que engraçado. E bem, além de dentista, eu sou meio que barbeira nas horas vagas. É por isso que a gente vai jogar hair tattoo. Eu tô muito animada pra esse vídeo. Meu Deus do céu. Olha essa música. Parece que eu vou sair com alguém. Opa! Que a gente tá com o nosso primeiro cliente. Aparentemente, esse cara tem esse cabelo horrendo. E agora ele quer esse cabelo bonito e diferenciado. Tudo que a gente tem que fazer é cortar o cabelo. Opa, amigo. Tudo bom? Vamos deixar ele calvo, gente? Só de zoeira? Só pra gente ver o que acontece mesmo? Não, melhor não, né? Melhor não. Eu não ia querer ficar calva. Vocês não iam querer me ver desse jeito aqui, né? Agora tá parecendo que eu coloquei uma tigela na cabeça dele. E cortei em volta, sabe? Desculpa, gente. É que eu achei que ia ficar um estilo legal. Mas engraçado que eu cheguei pro meu pai e falei. Vai ter alguma tigela? Ele falou pra quê? Pra colocar na minha cabeça. E ele simplesmente falou. Tem essa aqui. Nem perguntou por quê. Eu acho que eu sou meio doida às vezes. Ele quer que eu desenhe um cifrão de dinheiro. Ah, pronto. Parece aqueles MC. Eu acho que ia ficar muito estranho esse cifrão. Mil desculpas, assim, se não ficou do jeito que você quis. Eu acho que eu não vou ganhar nenhum dinheiro hoje, né? Como cabeleireira. Putz, ficou muito bem, cara. Que isso? Do nada, um monte de piolho, gente. O que é isso? Ok, agora nessa terceira etapa, eu tenho que escolher um desses cabelos aqui. Ele quer esse. Mano, vai ficar muito feio. Mas tudo bem, né? Vamos fazer o que o cliente quer. Porque a gente tá assim. Já coloca ali, ó. A cabeceira na cabeça dele. E meu Deus do céu. Ele gostou. Gente, agora com esse aqui, ó. Ele quer fazer a barba, ó. Eu acho que ele quer tirar... Não, ele não quer tirar tudo. Meu Deus, eu fiz besteira, gente. Eu fiz besteira nesse cliente aqui já. Eu acho que eu não sou uma boa barbeira, não. Só que agora também eu vou ser uma cabeleireira revoltada. Eu tô nem aí. Quero ver ele calvinho. Vamos deixar só aqui, ó. No meio só. Nossa senhora, que horror que isso daqui vai ficar. Pera, vamos ver o que ele vai falar. Tudo zoado. Meu Deus. Mas tá, já me diverti muito aqui nesse joguinho já. Literalmente, é muito bom fazer as pessoas ficarem calvas. Eu adorei. E no próximo jogo, a gente tem o Supermarket Gerente. É o joguinho de supermercado mobile. Cara, eu amo a música dos jogos. É simplesmente incrível. Bem-vindo ao seu novo negócio. Chegaste à grande cidade apenas com uma caixa de maçãs. O teu portátil e 40 dólares no bolso. Xabida, mas que pobreza, né? É hora de começar o teu próprio negócio. Tira a caixa de maçãs do carro e coloca na tua nova loja. Tudo bem. Então vamos pegar aqui a caixinha de maçã. Que é só isso que a gente tem pra vender, né? Nossa, eu acho que eu já comecei umas 15 vezes esse jogo. Mas agora eu vou até o final. Agora vamos jogar aqui no lixo. Lançar. Errei o lixo, gente. Não façam isso, tá? Joguem o lixo no lixo. E por isso que meu canal tá aqui agora. Tava me segurando pra fazer essa piada. Desculpa. Boa tarde, moço. Ó, tá aberto aqui, viu? Maçãzinha por 2,34. Boa tarde, seu Carlos. Boa tarde. Ó, já vou pegar a maçãzinha. Mano, deu 2,34 e o cara me entregou uma bolada de dinheiro. Eu não quero nem pegar isso aqui, não. Peguei, né? Porque eu quero dinheiro ao mesmo tempo. Tá, ele me deu 100 reais. Eu tenho que devolver 97. Eu te odeio de fundo do meu coração. Tudo bem. Vamos pegar aqui 50, 20. A gente pega mais 25, 2 aqui. Essa, essa aqui, essa e essa. Vambora. Literalmente, a gente tá na venda. Tamo bombando aqui, só vendendo uma maçã de 2,34. Ó, essa levou duas maçãs. Agora eu tô gostando de ver. Opa, moça, tudo bom? Nossa, do nada ela deu uma corcungada ali. Agora eu posso usar meu laptop pra pedir mais maçã. Posso pedir abacate. Vamos pegar abacate, então. Aqui a gente já coloca o preço, né? Vamos colocar 5,21 e vamos deixar ir vendendo. Olha, tem manteiga de amendoim. Eu vou pegar tudo. Vou pegar manteiga de amendoim, limão e maçã verde. Eu quero esse mercado bombando. Ah, eu não consigo colocar aqui, é só aqui, ó. Tá bom, vamos lançar essa caixa aqui. A gente aumenta o preço aqui. Tá ótimo. Vamos ver como a gente vai lucrar hoje. Vocês precisam aprender a investir comigo, tá? Só avisando mesmo. E esse daqui já mandou um abacate com manteiga de amendoim. E se eu colocar pra ele pagar, assim, 110 reais? Ai, não tem como. Ai, eu queria um 110 reais, assim, de graça, sabe? E do nada, um anúncio. Fechou na minha cara o jogo. Eu acho que essa daí foi a deixa pra gente ir pro nosso sétimo jogo. Que no caso é um jogo muito conhecido por vocês, mas conhecidos como Subway Surfers. Oxi! O Subway Surf tá clássico? O que aconteceu com o Subway Surfers? Porque o Subway Surf tem, tipo, uns negocinhos, mas agora tá o Subway Surf de antigamente? Que loucura! Movimentos suaves. Tudo bem, pode deixar, ó. Senhora, como eu jogo, hein? Ó a musiquinha. Clica duas vezes pra pegar o negócio. Você é de maior. Obrigada, meu Deus do céu. Desciso, eu vou chorar. Tô com tanta estima baixa. Que vem um elogiozinho assim e eu começo a chorar já, gente. Tá, vou vir aqui agora. Vou passar aqui embaixo. Tá, deixa eu pegar as moedas. Vamos ver quantas moedas eu consigo pegar sem morrer, pelo menos, né? Porque eu não sei mais como eu tô jogando isso aqui. Bem ou mal. No caso, eu tô jogando mal, eu acho. Eu acho que pegar a moeda é mais fácil do que fazer sem moeda, né? Porque, tipo, eu só sigo o caminho da moeda, ó. É só ir seguindo, ó. Vem aqui, pega esse F aqui de farofa. Deixa eu tomar cuidado aqui de novo. Aqui eu já pulo pra cá. Ó agora, ó essa... Pera, ó essa burla. Não consegui de novo. Nossa, gente, eu tô ruim de burla. Eu tô com duas mil moedas ainda. Eu achei que eu já tava com um milhão, mas não. Ai, tem um ali. A de André. Aqui já vem aqui assim, ó. Ih, não consegui fazer burla não, mas amou. Eu caí direto no trem, não tinha nem volta. Consegui 3.443. Eu sou uma péssima jogadora. E vamos pro sexto jogo, então? Se não é Among Us. Nossa, vocês pedem assim sempre pra eu trazer Among Us. É Among Us pra lá, Among Us pra cá. E eu fico, gente, vocês me odeiam por acaso. Tripulante, como sempre, graças a Deus. Senão eu já teria quitado e vocês não saberiam. Tá, vamos lá que eu sou uma ótima tripulante. A gente tem que descobrir quem que é o impostor. Eu vou descobrir de primeira, meus amores. A garota já sabe tudo. Ó, já botei uma tarefa aqui. Meu Deus, mas por que que guardaram o negócio ali? Tá, já diminuíram a luz, né? Já tô meio tensa aqui. Abriram, abriram a luz. Tá tudo certo. Nossa, abriram a luz, abriram a luz, abriram a luz. Ô, gente, Medicsson deu uma falhada aqui, desculpa, tá? Aqui eu já faço o lixo. Que estranho, porque eu não sei onde tava esse vermelho. Vamos perguntar aonde. Selfie Report. Eu vi o Caio saindo do corpo. Eita, Caio! Olha, gente, que fofoca. Socorro, Caio. Mano, por que eu? É você sim, Caio. Que isso? Eu vou levar a sério, porque olha como esse cara aqui passa uma conduta de investigador, né? Tchau, Caio. Vá com Deus, viu? E não fala se o Caio é impostor ou não. Por que que não falou, gente? O que aconteceu com a Muguinza? Ele não fala mais isso, não? Tudo bem, né? Fazer o quê? Vamos continuar aqui fazendo as testes até a gente morrer. Ô, meu Deus do céu. Começou aqui o alarde, hein? Tá, vamos fazer o código. 915. Fiz o código. Tranquilo. Vamos pro próximo aqui, então. Já fizeram. Agora eu vou vir aqui pra fazer o cartão. Eu sou muito ruim fazendo o cartão. Pera aí. Calma aí. Tudo tem um tempo, gente. Tenho paciência. Agora vai. Nossa, que eu sou muito boa. Eu acho que pra Muguinza a única coisa de pro play que tem é simplesmente saber fazer o cartão. Tá até o Black Pink aqui na partida, ó. Tá ficando um negócio de maluco aqui. Ah lá, agora votaram no outro ali. Não tá entendendo nada dessa partida. Simplesmente votaram do nada nesse cara, assim. Que Deus... Gente, mas o que que é isso? Esse cara tava com o quê? Como ele sabia dos dois impostores, assim, na boa? E esse foi o Muguinza. Em quinto lugar, nós temos Minijogos Relaxantes. Uhul, eu adoro relaxar. Uhul, preciso, hein? Opa, desculpa, gente, que eu já tô muito relaxada aqui, ó. A musiquinha já tá boa. Bom, parece que a gente tem pequenos jogos dentro desse jogo que são relaxantes, no caso. Então a gente tem aqui vários jogos que são muito relaxantes. Vamos começar com o primeiro, que é esse Hit Inbox. Eu não vou em todos, vou só escolher alguns. Como funciona isso? Bacana! Nossa senhora, se nada der certo, eu com certeza vou ser, ó, musicista. Gente, eu não sei nem como toca isso. Isso daqui foi tão do nada, foi muito aleatório isso aqui. Ok, eu acho que eu tô muito relaxada, depois eu ter visto os animais dançando pra mim. Mas tá, já me relaxou muito. O simulador de professor. Eu nem acredito que isso daqui tá no top 10 de jogos mais jogados. Porque eu adorei jogar o Titi Simulator, então agora vai ser muito legal. E eu preciso primeiramente colocar meu lápis aqui. Vou deixar ele pequenininho, peraí. Gente, por que que não tá ficando a ponta? A ponta só ficou com ele pequenininho. É, eu não sei apontar lápis, simplesmente, meus amores. Acontece. Mas estou pronta pra aula como uma professora. Eu vou saber menos que os alunos, né? Mas tudo bem. Então vamos começar aqui com o primeiro. Desenha um panda. E isso daqui é um panda. Tá certo então, amigo. Parabéns. E o tirou 10. E essa tarefa não tá muito difícil, né? Só se a pessoa for muito burra, igual eu no caso. Fazer o quê? Desenha um brachiosauro. Tamanho do bracinho do dinossauro, tadinho. Eu acho que tá certo, né? Gente, tava errado. Isso daqui não é um brachiosauro. O que que é um brachiosauro? Editor, coloca aí o que que é um brachiosauro, que agora eu fiquei curiosa. Desenha uma raposa. Desenhou um panda, mas isso daí não é uma raposa. Eu já tô ficando estressada, né, com o jogo aqui. Bom, isso daqui tá errado completamente no zero, tá? Agora vamos ver se ele sabe aí mesmo. Vamos fazer uma aula de geografia, por exemplo. Olha a carinha de nerd que ele tem. Gente, por estranho que pareça, eu tenho um óculos igual o dele. O RPG do céu. Eu amo esse meme, cara. Mas tá, vamos lá então, garoto. Que agora eu tô até com óculos combinando. Pessoas da América são americese. Bom, pra quem não sabe, pessoas da América são americanas. Eu acho que é, não sei também, ô meu Deus do céu. Tá errado isso daqui, não é isso aí, não. Pessoas do Japão são japonesas. Até onde eu sei, sim. A capital de UK é Paris. UK é United Kingdom, que é o Reino Unido. E não é Paris. Então tá errado. Nossa, que eu sou muito boa! Meu Deus, a professora comemorando mais que o aluno. Nunca vi isso. Pessoas da Rússia são russas. Tá certo, tá certo. A capital dos Estados Unidos é Moscou. Não, Moscou não fica nem nos Estados Unidos, meu filho. Nem sei qual que é a cabeça que você teve aqui. A capital da França é Madrid. Madrid também não fica na França, meu amigo. Ô meu Deus do céu, quanta burrice. Eu me sinto inteligente corrigindo essas coisas. Pelo menos sou inteligente aqui, né? O maior rio da terra é o Tames. Ih, gente, aí eu já não sei, né, meus amores? Alguém me fala aí qual que é o maior rio da terra. Será que é o rio Nilo? Eu acho que é o rio Nilo. Eu vou dar um X aqui. Eu acho que tá certo. Eu acertei tudo. Vambora! Eu falei, meus amores. A garota aqui é inteligente. Tava falando que era burra há cinco minutos atrás. Mas tudo bem, né? Tudo mudou agora. Em terceiro lugar, rufem os tambores. Nós temos estambugais. Por estranho que pareça. Não só na Play Store, como aqui também. Então vamos lá jogar? Vamos! Eu entro aqui e já tem 500 coisas. O que é? Dark Future. Esperava mais. Eu achei que era uma coisa mais interessante. Vamos tirar duas vezes aqui e gastar 298 gemas das nossas 480 mil, né? Nada desumilde. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui essa nova skin, no caso, nesse jogo. Comecei mal. Segunda roleta é agora, meus amores. É agora que eu vou ser a maior pro player Dark Future com essa skin nova. Também não. Eu já sabia, já. Eu peguei o detetive. Não ajuda em nada. Tá, o que a gente pode fazer aqui no Istanbul Guys, né? Já que é o terceiro jogo mais jogado. Eu não sei. Eu tô tão enjoada desse jogo. Vamos jogar esse aqui, ó. Vambora. Esse daqui é o novo Block Dash, que inclusive eu postei vídeo na semana passada. Se vocês quiserem ver, vamos procurar. Aê! Finalmente! Felicidade! Laser Dash Legendary. Ó, já tamo aqui igual pro player, ó. Só esperando pra fazer burlinhas. Ô, véi. Tem muita skin nova, gente, que eu não tinha visto, não. Ô, moço. Tá tudo bem aí? Ai! Ai, um laser! Eu não tinha visto. Tá tudo bem aí? Eu não consigo perguntar. Simplesmente. Ó o outro ali também se jogando. Gente, por que que tá todo mundo se jogando? Essa não é a melhor saída, gente. Vamos se amar, pelo amor de Deus. A gente passou da primeira rodada. Ah, são de rodadas. Puts. Gostei muito, não. Segunda rodada, então. Ai, meu Deus. Estima é a tensão do astronauta ali. O cara dançando aqui do nada. Uhul! Vamos dançar, meus amores. Ô, gente. Morreu. Acabou. Isso aqui foi muito rápido. Isso daqui é um speed run de como jogar estambulgais. Agora sim, ó. A música tá tensa, né, editor? Já tá tensa aqui porque é a última rodada. Nervos a flor da pele pra ver quem será o grande vencedor dessa partida. Eu acho que vai ser eu, ó. Vamos pegar essa tartaruga ali. Ai, quase que eu morro. Caramba, muita gente morreu, gente. Só sobrou nós quatro? Ah, não vai dar nem graça isso aqui, né? Ó, o cara tá lançando ali um negócio. Putz! Essa daí foi bonita. Vocês podem ver que foi bonita. Agora esse outro aqui, ó. A gente vem assim, ó. Cadê você? Ele tá fugindo, né? Vocês tão vendo? Pior que eu acho que ele tem soco, viu? Eu tô sentindo que ele tem um soquinho. Putz, ele pulou bem na... Hum, tá codado. Eu acho que... Pior que a gente tem os dois emotos mais inúteis. É um cuspe. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus! Eu ganhei! Nossa, meus amores que... Vem cá, me dá um beijo. Aham. Sou eu ali. Em segundo lugar, nós temos Free Fire. Vem, gente. Falando horrores pra eu jogar Free Fire. Só que eu sou ruim no Free Fire. Então, tipo assim, eu desisti mesmo. Mas eu vou porque é o top 10 jogos mais jogados. Então, eu vou jogar. Eu achei que esse cara ia sugar a minha vida. Eu entrei aqui dentro de cara com ele. Enfim. Gente, eu não lembro a minha conta. Eu acho que eu perdi a minha conta. Recuperei a conta, meus amores. Nada aconteceu. Ó, ó, ó. Gente, já pulei aqui porque eu sou dessas. Eu não sei onde eu vou cair. Acho que eu vou cair aqui em Pochinoque. Adoro esse nome. Olha aquele, ó. Catatua. Não, é Cotatua. Pô, mas eu sou meio bu... Caindo aqui, meus amores. Vamos lá que eu vou jogar muito hoje. Nossa senhora. Você é a maior pro player do mundo. Pera, aqui tem coisa, ó. Putz, não tem nenhuma arma. Eu já comecei assim, ó. No desespero. Eu quero arma. Eu quero arma. Eu quero arma. Deixa eu passar aqui. Eu quero arma. Eu quero arma. Pera, eu agacho aqui, ó. Ah, é essa aí. Tá, eu já tenho um cara ali em cima. Será que ele vai vir? Será que ele vai ter a coragem? Ó, ele já tá ali, ó. Ó, parado ali. Gente, ele tá de tiração com a minha cara. Ele tá de tiração. Ai. Vamos pro próximo jogo, meus amores? E por último, mas não menos importante de jogo, nós temos Roblox. Como não amar Roblox, não é mesmo? Eu amo Roblox. O campo de batalha mais forte que é do Roblox? Se vocês quiserem, eu trago mais, porque eu vi que tá em alta. Então, eu entrei nele. Calvo, calvofóbico? É, é nele que a gente vai, meus amores. Putz, errei. Errei. Calma aí, tá o meu controle, a impressão é minha. Gente, isso daqui vai pegar controle. Já vamos vir no vapo nesse calvofóbico. Vem cá, meu filho. Vem cá. Ó, eu bloqueio, traço, ataque. Nossa, no controle é bem melhor. Sai o que que ele falou? Sai o quê? Sai. Sai, meu Deus. Calvofóbico demais. A gente vai atrás dele, dane-se. Não vamos sair, não. Deixa ele, deixa ele, deixa ele ser calvofóbico com a gente. Ó, vem aqui no bloqueio. Eu nem sei qual que bloqueio. Eu também sei bloquear, tá, meu filho? Não sei, não. Tô levando uma surra aqui. Não sei nem o que eu tô fazendo. Aqui, ó, bloqueei. Mano, não tem como bloquear nisso aqui. Eu preciso de dias pra esse jogo, meus amores, simplesmente. É, de fato, eu não sei jogar no controle nem aqui, né? Porque eu sou péssima nesse jogo. Eu realmente sou muito ruim. Eu sei que tem como escolher aqui, ó. Tipo, caçador de herói. Eu acho que é melhor isso aqui, por exemplo. Sai daqui, calvofóbico. Você não falou pra sair? Então eu vou sair agora. Nossa, pior que, tipo assim, eu tô tomando uma surra do calvofóbico. Só porque eu sou calva, né? Se eu desgramento. Pega esse calvofóbico desgramento. Meu Deus do céu, gente. Eu acho que eu... Meu marri queimando. E se vocês querem mais de 10 jogos jogados aqui no canal, não esquece de comentar. E qual jogo que vocês querem ver um vídeo completo? Exatamente. Se vocês quiserem ver, tem mais vídeos como esse aqui, ó. Aparecendo aqui do lado. É só clicar que vocês vão lá, tá? Que agora vocês me dão licença. Eu vou destruir esse calvofóbico. Ou apanhar mais, no caso. Que é mais provável. Eu vou destruir esse calvo.